Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago a ideia de como reaproveitar rolinho de papel. Vamos para o vídeo, espero que você goste. Vou cortar aqui o rolo no meio. Vou encapar com papel crepom, se você preferir, você pode encapar com tecido, com EVA, com TNT, fica ao seu critério. Para colagem eu utilizei cola de silicone. Vou fazer um corte aqui na parte de baixo do rolo. Cortei três círculos no papelão e vou encapar também com papel crepom. Vou utilizar também palito, você pode estar utilizando aí palito de picolé. Esse daqui eu vou cortar ao meio porque está muito grande. Vou colar aqui um palito em dois círculos formando aqui a parte do triciclo. Vou fazer agora a parte da frente, colando dois palitos aqui na parte de cima e dois palitos na lateral. Tchau! 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 Agora vou encaixar essa parte dos palitos naquele corte que eu fiz no rolo. Passei cola na parte do fundo onde eu fiz as rodinhas e vou colar aqui o rolinho. Cortei um pedaço do palito e vou colocar na parte de cima aqui formando o guidão. Dentro eu vou colocar flores artificiais. E olha só que lindo que ficou esse triciclo feito com um rolinho de papel. Olha que ideia legal. O material que iria para o lixo nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Além de decorar, você vai estar aí reciclando. Você pode estar utilizando aí para decorar na sua casa, dar de lembrancinha, de presente. Olha que ideia legal. Você gostou? Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua opinião. É muito importante aqui para o canal. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho